E finalmente a Season 6 chegou, com nova carta, com 3 skins, sendo uma de graça pra todo mundo e também 3 emotes. Quer saber sobre tudo isso? Então se liga só, aqui no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, o seguinte, voltamos com mais uma novidade, isso mesmo, Clash Royale mudou tudo, isso mesmo. E você vai ganhar coisas, vai ter possibilidades de outras muito legais, mas vamos começar sobre as novidades aí. Primeira novidade que a gente já vê aqui de cara é o novo estilo do Clash Royale, a nova temporada vem com o Clash natalino e muito lindo, né? A gente já tem ali um spoiler da nova arena, a gente vai jogar na nova arena, eu vou falar pra vocês, são 3 novas skins de Torres do Rei e das Princesas, sendo uma grátis pra todo mundo nessa temporada, tem também a nova carta, a curadora de batalha, é, uma doideira, uma doideira, você vai ver também, eu vou jogar com ela também. E tem 3 novos, 3 novos emotes que vocês vão adorar também, galera, então a gente vai ver tudo isso daí na prática a partir de agora. Primeira coisa então que você já viu, o Clash natalino, mudou tudo aqui, a temporada agora de natalina e você tem ali as recompensas aqui também, tem aí o primeiro patamar com 10 vitórias ali, o visual da torre, é muito legal, tá muito bonita. Vou mostrar pra vocês também aqui no caminho dos troféus, na ranqueada, você vê que já tem as mudanças, né? Tem ali alguns bonecos de neve, tudo modificado de acordo com o novo tema que é o Clash natalino. Mais uma coisa muito legal, que vocês também queriam muito que eu mostrasse pra vocês, era isso daqui, a nova carta, a curadora guerreira, isso mesmo, curadora guerreira que tá aqui, pra vocês darem uma olhada nela aqui na prática, agora eu mostrando pra vocês, ela que é de raridade, é, raridade rara, né? E aqui a gente até vê um exemplo muito legal de mostrar pra vocês, vamos tentar mostrar pra vocês também na prática isso daí, essa forma de curar dela e deixar algumas tropas meio que invencíveis ou quase perto disso. Bom, além de tudo a gente tem ainda emotes e tem torres. Bom, a gente vai mostrar algumas coisas já agora, na primeira batalha que eu vou puxar pra vocês, mostrando algumas destas novidades. Vamos lá então, primeiras novidades agora. Partiu então pra primeira batalha, vocês vão ver aí já a nova arena. Olha que linda em detalhes. Eu resolvi trazer pra vocês, no iPad, pra vocês verem as laterais e verem como elas tão bonitas. No celular, nem sempre você vai ter as laterais, né? Então, aqui no iPad você tem aí um pouco mais aberta a tela e você consegue ver aí as laterais. Tem bastante coisa legal, tem as presentes, tem também árvore de Natal ali, tem ali boneco de neve aqui embaixo. Tá muito, realmente, muito bonito. E vocês tão vendo aí nos detalhes as novas ideias. Bom, o que eu quero mostrar pra vocês aqui, de primeira, é o seguinte. As torres, as skins das torres. Primeiro eu já quero mostrar elas. A torre de cima ali, a torre vermelha ali em cima, que é um iglu. Essa daí todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar só por estar nessa nova temporada do Clash Natalino. Então essa de cima, todo mundo vai receber. A de baixo, essa daqui de baixo, vocês vão ganhar aqui no passe royale. Pra quem comprar o passe da temporada, vai ganhar como recompensa essa torre aqui. Que a do rei ali é basicamente uma lareira, ou uma casa com uma lareira. Acho que é uma lareira. E aqui, nas laterais, as princesas vêm com torres de presente, torres embrulhadas. Ali ficou muito bonito também. Muito legal. E as torres de cima, como eu falei, gratuitas. São iglus, como é aí tradicional, em lugares aí que são muito gelados. Como, por exemplo, na própria Finlândia, né? Lá perto da terra do Papai Noel. É muito doideira. Eu já fui pra lá. Inclusive, com o Iago, tem aí vídeo no canal. Bom, então essas duas torres a gente já vê. Esses dois estilos de torre, a gente já vê aqui nessa primeira olhada. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês também. Agora é a grande novidade. Muita gente perguntou, Bruno, e o golem de Elixir com uma curadora guerreira? Vai ficar muito forte? Vamos testar na prática. Vamos mostrar aqui pra vocês agora como vai ser essa doideira. Ele acaba ficando invencível, né? Vamos ver ali se ele vai ser curado por ela. Ele vai tomar ali o dano. E a gente vai ver ali, quando ela bater, como ela vai fazer. Ele tá tomando dano lá. A gente vai ver que ele vai tomar um dano. E vamos ver quando chegar ali na torre, como vai ser. Porque a curadora, enquanto não tá batendo, ela tá curando ela. Quando ela bate, ela cura a tropa que tá na frente. Ou que tá no círculo, na verdade, né? Então ela vai curando. E com isso, a tropa acaba tendo mais vida. E acaba ficando aí por mais períodos, mais viva. E aí, dá trabalho demais pra quem precisa defender, hein, galera? Bom, a gente vai vendo ali o dano que vai sendo dado. Olha quanto dano. Bom, eu resolvi mudar e começar uma outra partida. Porque aí eu já mostrava a outra torre que ficou faltando mostrar pra vocês. A terceira torre. E é essa torre que tá aqui, ó. Que eu estou jogando. Que é a torre aí que parece daqueles bolos ou confeites de Natal, né? Que a gente vê aí. E essa torre é inspirada nisso daí. Então a gente vai ter essa torre pra vender na loja. Então são três torres aí nessa temporada. Uma pra vender na loja. Uma que vai vir no passe royale. E a outra que vem na faixa pra todo mundo. São três torres diferentes. Três skins de torres diferentes pra vocês. Bom, eu falei que ia mostrar com outras cartas. Vamos então dar uma olhada agora como vai ser aqui, ó. Com a nossa horda, né? Vamos botar ali a nossa curadora guerreira ali no meio. E vamos ver o que vai acontecer com os servinhos que estão ali que vão tomar dano também. Olha lá. Vai curando agora. Agora eu acho que já vai curar de uma forma que eles deem muito dano. Olha lá como dá dano e acaba sobrando servinho tranquilão pra poder bater naquela torre e também ajudar bastante. Então ela aí vai dar muito trabalho. E ela vai batendo. Cada vez que ela bate, ela cura o que tá perto dela. Cada vez que ela não bate, ela vai se curando. Então bateu, cura alguém. Tirou, cura ela mesmo. É mais ou menos essa ideia. E a torre a gente já viu aqui. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês são os emotes. Isso mesmo. A gente tem aqui alguns emotes pra vocês. Esses são os três emotes novos. O do porquinho ali, ó. Muito legal. O porquinho com aquelas lâmpadas de árvore de Natal. Até com uma estrela aqui na cabeça. Porquinho árvore, mais ou menos. Tem também o gigante aí comendo o cookie natalino vestido de Papai Noel. Muito legal também. Tá aqui pra vocês. E a outra novidade também é essa daqui, ó. O Bárbaro, como se fosse um... Aqueles bonequinhos de... Como chama, cara? Esqueci. Os bonequinhos de... Tem de madeira, é? De madeira? De ferro? Cara, esqueci o nome deles. Mas soldadinhos, soldadinhos, soldadinhos de ferro, né? De madeira. É muito legal. Muito bonitinho. Tá mesmo. Três novos emotes que vão vir pra vocês aí, galera. Então vai ter emote no Passe Royale. Vai ter emote pra vender também. Então fiquem ligados porque tem muita coisa legal nessa temporada do Clash Royale, galera. Então, galera, como eu só vou mostrar pra vocês dentro da arena, vou mostrar aqui pra vocês mais detalhes e mais calma os novos emotes. O porquinho da árvore. Tem também o gigante comendo o cookie. E o soldadinho que é o bárbaro. E aqui a gente tem também as novas torres, né? As novas torres aqui embaixo que são as torres que vão ser disponibilizadas aí pra gente como skins. Então, são essas três skins aqui, galera. Outra novidade também, a gente vai ver que vai aparecer aqui embaixo. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês o que aparece de novidade, que é o boost de cartas. Dá uma olhada. Bom, é isso. A outra novidade é essa parte aqui embaixo, ó, de coleção de cartas. Antes das suas cartas, vai aparecer aqui pra vocês a carta que tá com um boost aí pra vocês terem ela aí durante a temporada. Aqui tá como 29 minutos, mas é mais uma demonstração pra vocês. Vai aparecer aí durante a temporada toda. Então, vai ter a mesma quantidade de tempo que tiver a temporada do Clash Natalina. Então, ela vai ficar assim pra você e você vai poder utilizar, puxar ela pro seu deck. Então, você clica aqui e utiliza normalmente puxando pro seu deck. Se você não utilizar ela, ela vai ficar aqui embaixo. Então, muito legal. Você vai ter aí, bem claro, como ver a carta que tá com boost na temporada. E a carta vai ser ajustada ao nível do seu rei. No meu caso, nível 13. Então, ela ficaria nível máximo realmente. Muito legal também essa novidade pra que todo mundo utilize assim que liberar a carta. Muito bacana. E o que vocês acharam? Acharam top? Acharam legal? Qual a mudança que você mais gostou? As skins da Torre do Rei? Os remotes, a nova carta, o bust na carta. O que você gostou mais? Comenta aqui embaixo que eu quero saber pra poder dar uma ideia aí pra Supercell o que vocês acharam também. Então, comenta aí que eu quero muito saber o que vocês acharam. Bom, galera, então é isso. Rapaziada, as novidades vêm na nova temporada e nós já estamos ansiosos pra ver elas chegarem. Então, vamos ficar de olho se vier alguma novidade nova. Eu venho aqui correndo pra trazer pra vocês. Beleza? Tô num hotel no Rio de Janeiro pra um evento, mas tenho que trazer esses vídeos pra vocês o mais rápido possível. Então, pra vocês tá aí. Vídeo com as novidades da season nova do Clash Royale. Tamo junto, galera. É nóis. Um abraço. Falou. Fui! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É, é só boato. Inscreva-se. 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 Obrigado.